O que acha de aprender esse lindo porta-álcool gel pra você aproveitar os retalhinhos aí do seu ateliê e da sua casa? Então, olha só, com três pedacinhos de retalho, você faz esse lindo porta-álcool gel pra pendurar na sua bolsa. Se você gostou, fica até o final do vídeo pra não perder essa dica. Meu nome é Dulce Guiar, seja bem-vindo ao meu canal! Então, o que acha de fazer uma venda casada? Olha só, que lindo esse kit de proteção! Não é muito legal? Eu adorei a ideia! Espero que você também goste, fique até o final do vídeo pra não perder nenhuma dica. E eu vou te ensinar também como fazer a medida. Se você não tem uma bisnaguinha desse tamanho, fica até o final do vídeo, porque lá no final eu vou te ensinar como fazer a medida conforme a sua bisnaguinha. E se você puder, não esqueça de deixar o seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais vídeos, que o YouTube entende que você gostou desse vídeo e também vai indicar pra mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva já, pra não perder nenhuma dica. E todos os tecidos estão na minha loja virtual, ateliadoceguiar.com.br. Dá uma passadinha lá pra conferir. Sempre tem muita novidade legal, ok? Então, vamos deixar de conversa e vamos lá pra minha dica? Pra começar essa peça, então, eu separei aqui alguns tecidinhos. Como eu mencionei, você pode aproveitar alguns retalhinhos pra fazer essa peça, porque são três retalhinhos bem pequenininhos. Eu separei três peças que eu vou fazer. E eu já separei também os tecidinhos. Então, eu vou fazer aqui um composê com esse preto. Eu vou precisar, então, dois pedacinhos de 14 cm por 10 de altura. Se você quiser, pode fazer um pouquinho maior, fica a seu critério. E um pedacinho de 20 cm por 5, pra fazer a alcinha. E aqui também é opcional. Você pode estar colocando uma alcinha de corino, ou de algum outro tecidinho, ou até mesmo de um viés, que você tem sobrando. Então, aquela sobrinha de viés, olha só, você guarda pra fazer isso aqui. Então, eu como eu cortei os dois aqui de 14 cm, eu vou fazer nesse vidrinho de 30 ml. Ele tem nove de altura. Aqui em cima, ele tem seis, praticamente 6,75. E aqui na base, ele tem aproximadamente 4,5 cm, tá? Aqui na tampinha. Então, pra esse tamanho, eu estou usando essa medida. Se você não tiver esse tamanho, você vai adaptar. Então, no final do vídeo, eu vou te mostrar como adaptar o seu tamanho ao seu vidrinho. Então, assista até o final, pra você não perder essa dica também. Então, eu começo cortando os dois juntos, deixando na parte de cima, retinho. E eu vou tirar aqui na parte de baixo. Se você quiser fazer uma marcação com alfinete, a minha régua tem aqui a basezinha de 75 mm. Eu vou deixar aqui a basezinha de 75. E vou tirar exatamente 75. Então, posiciono retinho lá em cima, e na parte de baixo, vou tirar esse 75. E vou fazer isso também no outro lado. Coloco retinho aqui na parte de cima, e lá na parte de baixo, tiro 75 mm. Aqui cortadinho, você pode também fazer um moldezinho de papel sulfite, ou até mesmo de papel cartão, uma cartolina, ou um papel duro que você tem aí. Você pode fazer um moldezinho e colocar em cima do tecido e cortar. A única coisa que você precisa tomar cuidado é que se o seu tecido tiver direção, a parte menor fica no pé do tecido, ok? Então, fica o 14 cm em cima, e o 12,5 cm aqui na parte de baixo. Então, agora, eu vou lá pra máquina, e vou colocar assim da seguinte forma. Direito com direito. E a alcinha, eu vou passar a ferro aqui nesse lado. Vou dobrar ao meio, e depois dobro novamente, mais uma vez, e a parte de cima também, mais uma vez. Vou passar bem aqui no ferro, e depois dobrar novamente, e aí, eu tenho a alcinha. Eu vou lá no ferro, vou trazer passadinho já pra te mostrar. Então, eu já passei, ficou assim, dessa forma. Eu vou mostrar nesse claro, pra você conseguir ver melhor. Então, ficou assim, ó, dobrei, dobrei, passei a ferro, vinquei bem. Então, agora, é só passar uma costurinha. Então, eu já vou levar todas as pecinhas lá pra máquina, e vou te mostrar o passo a passo, então, da costura. Eu vou começar com a alcinha. Então, eu tenho a parte dobradinha, que vai ficar pra fora. Vou colocar ela assim, um pouquinho pra dentro, e vou colocar um alfinetinho aqui nessa ponta. Se você quiser, você pode fazer essa alcinha um pouquinho mais larguinha, se preferir. Vou juntar bem as duas partes. Eu gosto de fazer o ponto um pouquinho maior. Eu vou fazer a costura um pouco mais na ponta, aproximadamente uns dois milímetros. Mas, se você se sentir mais segura seguindo aqui o calcador, pode seguir tranquilamente. Então, eu fiz a costura bem na pontinha, mas você não precisa fazer tão na ponta, pra não correr o risco de escapar. Na outra parte, então, eu vou começar fazendo a parte de baixo, a parte menor. Vou diminuir um pouquinho o ponto. Fiz a costura na parte de baixo. Vou abrir. E eu gosto de abrir aqui a margem de costura. E agora, dobro ao meio novamente. E vou juntar aqui as duas costuras, bem certinho, vou colocar um alfinete. Então, coloco um alfinete bem no meio. Espetei os dois. Se você ver que não encaixou, você vem aqui novamente, onde estava o alfinete, coloca bem no meio. E depois, sobe o alfinete, saindo aqui no meio novamente. Começo costurando, então, lá na parte de cima. Termino sempre arrematando no começo e no final. Agora, eu vou abrir a margem de costura. Aqui no meio também, vou abrir a margem de costura. E vou puxar aqui, ó. Dobro. Por que que eu faço isso aqui? Pra depois, aqui na virada, ele não ficar muito grosso, tá? Puxo segurando bem aqui na junção dos dois tecidos. E aqui, eu já ajusto bem. Ó, ajustei bem, gente, com a costura. E agora, aqui na parte superior, é só fazer uma dobrinha. Dobrando a parte externa primeiro, e aí, eu já vou com a unha vincando aqui, ó. Se você quiser, pode ir lá no ferro também, e fazer esse acabamento passando lá no ferro, porque daí, ele já fica bem vincado. Eu puxo um pouquinho a parte de fora, e dobro aqui a parte de dentro também. Abro a margem de costura, dobro, gosto de dobrar a parte de dentro um pouquinho maior que a de fora, pra não ficar aparecendo. Então, ó, eu dobro uma parte, e a outra, já puxo assim, ó, e ele fica todo dobradinho, ó. Vou vincando com a unha, e agora, eu puxo bem aqui certinho, costura com costura. Eu já coloco um alfinetinho aqui, pra segurar, e agora, eu vou acertando. Tome cuidado, pra que a parte de dentro fique igual a de fora, pra que ele não fique assim, ó, sobrando muito tecido ali dentro. Então, tem que cuidar sempre com as margens de costura, pra elas ficarem iguais nos dois tecidos. Aqui, a parte de dentro ficou um pouquinho maior, agora, eu vou ter que dar uma esticadinha pra costurar, pra não fazer pregas. E eu vou aproveitar, e já vou colocar a minha alcinha presa, aqui nessa parte de trás. Então, eu já venho com a alcinha aqui, coloco entre os dois tecidos. E já começo aqui pela alcinha. Vou aumentar um pouquinho o ponto também. Vou costurar bem na pontinha. E aqui, pra ficar mais fácil, eu vou, com a ajuda do meu abridor de pontos, ou de um agulhão, eu vou ajustando bem. E sempre vou devagarinho, de pouquinho em pouquinho, puxando. E aqui, então, está praticamente pronto. Agora, é só pregar um botãozinho aqui. E aí, ele está pronto. Caso você queira fazer que ele fique fixo no teu vidrinho, eu fiz pra você poder trocar. Se você não quiser fazer a troca, você pode colocar aqui. E aí, depois de colocar, coloca a alcinha. Vem aqui, prende os dois. Prende com uma costurinha, uma vez só. E depois, coloca o botãozinho aqui por fora. Então, ou então, você coloca o botãozinho aqui, nessa parte. E depois, vem e prende, assim, dessa forma. Então, esse aqui, eu gosto de deixar, assim, aberto, porque você pode fazer a troca. Fazer ele combinando com a sua máscara. E aí, eu já te mostro como faz pra pregar o botãozinho. E aí, eu já te mostro como faz pra pregar o botãozinho. E aí, eu fiz esse aqui rapidinho, então, com a ajuda do abridor de pontos, você viu? Você posicionando ele bem ali dentro, vai puxando bem rapidinho, você consegue fazer, fica bem legal. Então, agora, é só colocar o botãozinho e tem mais um finalizado. Então, eu vou colocar os botões. Então, eu vou começar colocando esse botão Ritas, que é aquele botãozinho de plástico. Então, eu vou colocar aqui no pretinho. Somente, então, nessa parte aqui, na parte de fora. Também, se você quiser fazer pra que ele não saia, você pode estar colocando os dois juntos. Como eu quero que ele fique livre, pra você poder optar de trocar, então, eu vou colocar somente nessa parte aqui. Então, eu vou tirar, vou deixar sem a bisnaguinha, pra ficar mais fácil. Essa matriz do botão Ritas vem com duas partes. Uma pra parte menor e outra pra parte maior do botão. Eu uso somente uma parte. A parte maior, eu uso pros dois. Então, coloco a parte da abertura pra cima e o encaixezinho pra baixo. Então, eu começo com essa parte que tem o pininho, que a gente chama de macho. Posiciono ele bem retinho aqui na alcinha. E só empurrando aqui com a unha, ó, ele já saiu o pininho. Eu venho, então, ou com a parte menor, ou com a maior, como você achar melhor. Eu gosto de colocar a parte menor aqui em cima. Coloco, posiciono ali. E agora, é só apertar. E aí, venho na outra parte. Posiciono aqui bem retinho. Faço a marcação. Venho com a partezinha fechada. Ficou a marquinha, se você preferir, pode vir com o alfinetinho ali e marcar. Aperto aqui com a unha, até ele furar. E aí, coloco a outra partezinha. Vou lá na máquina. E aperto, até ele ficar bem preso. Pra que não solte. E aí, então, está fechadinha, é só colocar a bisnaga. E assim, você pode, então, prender na bolsa, levar assim na mão também, ou colocar no seu bolso, no seu cinto, na sua presilha da calça, pra você estar sempre protegida aonde você for. Então, vou colocar o outro botão também. Nessa outra, eu vou colocar o botão de pressão de metal. Então, coloco o primeiro aqui também na parte de cima. Então, essa é a matriz do botão de metal. Vou colocar essa parte aqui vermelha pra em cima. E a parte da mola, então, aqui na parte de baixo. Aperto bem. O pininho macho vai em cima. E a parte redondinha, então, vai ficar aqui pro lado de fora. Vou posicionar aqui bem certinho. Posiciono bem no meio da tirinha. E ele está preso. Agora, eu venho, então, troco a parte da matriz, as duas partes. Vai essa embaixo. E a parte de cima, onde vai o botãozinho, com a parte menor, pra cima. E as garrinhas, então, vão ali na parte de baixo. Venho, então, novamente, posiciono bem retinho. Faço uma marcação aqui do meu botão. Vou marcar aqui pra não... Ficar tortinho. E agora, eu vou posicionar essa bolinha bem aqui na partezinha central... Da minha matriz. E aí, então, está colocadinho. E aí, então, ela está pronta. E vou te dar a dica, então, de como você calcula o tamanho pra ficar, assim, bem certinho. Pra você poder fazer no tamanho que você quiser. Então, agora, eu vou te mostrar como tirar as medidas, pra que você faça no tamanho que você tiver. Se você não tem um desse tamanho, então, você vai fazer o seguinte. Vai medir aqui a sua base principal. Então, essa minha, bem justinho, ela tem 11,5. Então, eu vou deixar um centímetro a mais, que seria 12,5, pra que ele fique bem justinho. E na altura, você vai medir a sua base. No caso, a minha aqui, ela tem 7 de altura. Eu deixei com 10. 3 centímetros a mais. Então, o tamanho que tem o seu vidrinho, 3 ou 4 centímetros a mais na altura. E aqui, então, 1 centímetro a mais na circunferência. Ok? Então, essa seria a minha dica. Espero que você tenha gostado. Então, o que achou da ideia? Olha só, que lindo kit pra você vender. Estou vendendo super bem esse kit. E eu estou aproveitando todos os repelinhos que sobram das minhas máscaras pra fazer esse porta-alcool gel. Então, se você não tem essa bisnaguinha, tem pra vender aí na internet, no Mercado Livre. Aproveita, compra a bisnaguinha, ou então, vê aí na sua cidade, nas lojas de festa. Você encontra essas bisnaguinhas, ou até uma aproximada, parecida. E aí, faz o seu kitzinho, que eu tenho certeza que você vai vender super bem. Ok? Então, eu espero que você tenha gostado da dica. Se puder, deixa o seu like aqui, pra me incentivar a produzir mais vídeos desse tipo pra você. E não esqueça de se inscrever, se você ainda não se inscreveu, pra não perder a próxima dica. Ok? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!